Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e a gente está aqui para fazer o primeiro vídeo do jogo aí que está dando o que falar, certo? Que se chama Rocket League, que é futebol de carros. Aí foi assim, eu baixei o jogo, tá? E saí. Quando eu voltei, estava aqui o meu irmão doente jogando o bagulho, assim, meu Deus do céu, é isso aqui, é... Ai meu Deus. E ele está aqui com a gente para me explicar o porquê disso. É galera, está maneiro o joguinho comum, quem inventou, vamos fazer um futebol com carro, excelente ideia, né? Eu não imaginei que ia dar certo, mas realmente parece ser bem interessante. É, e assim, detalhe para quem tem Playstation 4 e tem Playstation Plus, esse jogo está de graça na PSN Plus, está certo? Então o preço normal dele é 40 reais, se eu não me engano, e está de graça nesse mês, então não deixe de baixar, foi isso que eu fiz, eu vi a galera falando, os moleques do GTA, o Chico Limpurra, o Clevinho, o Clone vieram falar comigo, pô, um jogo maneiro, não sei o que, tá bom, então vamos baixar. Foi por causa de vocês mesmo, juro, vocês vieram falar comigo, foi, pô, maneiro. O Clevinho ainda cometeu ousadia, olha o que a Dilma falou, chegou no Twitter e falou assim, GTA é moda, Rocket League é foda. Ele está maluco, né? Ele está perdendo a linha, perdeu a linha um pouquinho só, Dilma, é a menor moda de uma perder linha, né? Mas se você falar da maneira que dá para jogar online, o online que eu joguei, eu joguei uma partidinha no online só, fiquei treinando mais e achou uma partida relativamente rápida, e dá para você fazer uma... Passar lá privado, né? Então vamos botar aqui a garagem, certo? Minha garagem, e eu tenho algumas coisas já, e tem nível de pessoas, olha, tem uns grandes, aí cada um tem status diferente? Cara, eu não senti nada diferente não, mas talvez tenha por ser maior, tipo, se você engata muito rápido embaixo da bola, a bola sobe muito, então talvez se você for grande seja melhor fazer isso, entendeu? Não sei. Esse aqui é o, esse aqui ó, hold hog, boa, não? É isso aí, é. Violento. Você estava usando qual? Acho que estava usando hold hog mesmo. É, eu achei isso aqui. Ah, e maneiro, maneiro! É! É para mudar as cores também, isso aí. Dá para deixar personalizado, gostei, chamas, estrela, eu gostei desse aqui ó. Bota aí, bota aí. Stripes. Como é que eu mudo a cor disso aqui? Então, vai para o lado, calma. Ah, maneiro, hein, pessoal. Mas aí, por exemplo, não dá para você mudar a cor, porque são... é azul ou laranja, entendeu? Mas por quê? Porque são dois times, azul e laranja. Então, se você muda a cor principal, não sabe qual time você está, entendeu? Entendi. Então, são tons de azul, né? É, exatamente. Mas eu deixo o azulzão mesmo, porque Jair confunde muito. Cara, maneiro, hein? Muito irado. Só o verdão nervoso aqui. É, já está na cor, já está na cor do canal, né? Não, não, bota o Spider-Man, de Spider-Man. Está na cor do canal. É, é azul DJ. Azul DJ. Não, botar o vermelhão, estilo Spider-Man, Super-Homem. Não, mentira, eu gostei do verde. Vou deixar o verdão mesmo, tá. A equipe de laranja está bom assim, estilo Doctor. Tem as rodas. Mas realmente não mostra aqui se tem diferença de status, né? Não, eu acho que não tem, entendeu? Só estilo mesmo. E aí ele vai ali, está vendo? Distância dirigida e ele pega quantos pés você já andou com o cara. Vou botar um off-road. Almas. O que é isso aqui? Ih! É, rapaz. Azul rosa. E a rosa, óbvio. E o rosto está maneiro também. Todos são maneiras. Todos são maneiras. Boné? Não, isso aí são as coisas que você pega para botar em cima do coisa. Você não tem nenhuma ainda. Ah, tá. E bandeira já pode botar o Brasilzinho aí. Ah, BFUBR, porra. Cadê? Ui, 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 ui. Brasilzão. Yeah. Yeah. E aí, acabou. Aham. Então, não, não, peraí. Mas eu quero usar aquele, o hog maneiro. Que é isso? Mas aí você não está com a lista, ou... Mas por quê? Porque você não personalizou o hog. Ah, 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 ah. Tá bom. Aí, pronto. Roda Jota Off Road, está bom já. E aí vai liberando umas coisas. Gostei, hein? Sim, sim. Gostei, like. Dependendo das paradas que você fizer, entendeu? Aham. Aí temos opções. E está em português, agora que eu reparei. Boa. É, vamos fazer a exibição, então. Vamos lá. Tem vários estádios. Qual que você recomenda, Bruno? Ah, todos são bem maneiros, cara. Vamos ver esses estádios aqui. Um control ou não? Não, ó. Três contra três eu acho que é o basicão, tá ligado? Quatro contra quatro eu acho que fica meio zona. Tá, tem que ser com o bot. Ah, tá. Com o bot, é. Injusto, caraca. Bota o novato mesmo. Novato normal pra começar, né? Primeira vez, depois a gente vai treinando. E aí, como é que são os comandos? Então, acelera com R2, freia e pode pular. Tem drifting king aqui? Tem drifting king com quadrado, você faz drift. Bola é o turbo, e o turbo fica ali no canto inferior direito. E você pode encher, é muito importante o turbo, na verdade, é o que define o jogo. Então, você enche o turbo pegando as coisinhas que tem no chão. Entendeu? E como é que dá aquele tipo, aquele kick assim, que tu bate na bola? Isso, aí você pula, é X. E aí pula de novo e ele dá o negócio. Ele dá aquele bagulho se você botar pra frente. Se você botar pro lado, ele pode dar aquele bagulho pro lado. O que se tu bater nos carros dos outros? Você bate nos carros dos outros, bate e bate. Mas tira ele, faz tudo. Aí você já começa com o turbo pra pegar a bola, entendeu? E o turbo é o quê? Bola, 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 bola. Sai. Eita! E aí, seguinte, triângulo, ele loca na bola. Tá? Triângulo. Aperta uma vez triângulo. Aí, viu? Fazer o gol aqui, né? Isso. Aí a câmera loca na bola. Você aperta triângulo de novo, ela sai. Entendi. Caraca, maneiro, hein? Aí vai, 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 gol, gol. Ah, meu Deus. Não tem aí. Foi o gol. Mas, então, quando você for chutar, é melhor pular, entendeu? Que você pula e pula de novo. Ah, entendi. Pra direção. Não, mas aí pula, direciona e pula de novo. Ih, rapaz. Tá ruim. Tá ruim. Então, treinado. Calma. Ah! Calma aí, cara. Ih, fudeu. Isso, isso, isso. Vamos lá. Tá vendo o seu turbo aqui? Aham. É importante você usar em momentos de desespero. Não agora, criatura. Entendi, entendi. Tipo, em momentos de defesa ou em momentos de ataque. Esse aí seria um bom. Vai, vai, vai. Turbo, turbo, gol. Uh! Goleirão! Goleirão, mané. Caraca! E, assim, defesa dá muito ponto também, tá ligado? Assim como assistência. Você fizer uma defesa assim, você não tá lá, tá ligado? E era seu gol. Aí ganha ponto. Entendi. Caraca, é maneiro, hein? É muito maneiro, moleque. Viciante. E tem uma... Uma... Onda, assim, de aprendizado interessante, sabe? Aham. Bota pra cá, bota pra cá. Porque, tipo, essas... Esses aí são muito lerdos, tá ligado? Aham. Esses caras aí. Porra. Porque tá no novato. Cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Não, não tem goleiro, cara. Mas isso não foi uma boa. Porque você tacou e a bola foi pro meio. Quando a bola vai pro meio é uma merda. A bola vai pro meio é a deus dará. Entendi. Tô gostando, hein? Aí vai, 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 vai. Agora, agora. Bota pra mim aqui, vila da puta! Viu? Esse aí que é o chute, entendeu? Entendi, entendi. Como se fosse o chute. Eita! E... Da ré é o L2, né? É assim. Você pode pular, direcionar pro lado e pular de novo e ele vai dar um backflip twinge pro lado que você direcionar, entendeu? Vai dar o chute pro lado esquerdo ou direito. É bom também. Importante. Boa! Foi bom, hein? Foi bom, hein? Debrei, hein? Debrei. Tá vendo essas bolinhas aqui? Tem seis no campo. Seis dessas bolinhas grandes. E o que que é isso? Ela enche o seu turbo no máximo. Aí. Ah, gostei. Entendeu? Enquanto as outras enchem de pouquinho em pouquinho. Vamos lá, time. Se você... Pera aí. Vamos lá, calma. Já podia ter pulado e tentado fazer ali, entendeu? Aí vai! Yeah! Valeu, Yuri! Vamos lá, replay. Caraca, é valeu pra cacete, Maré. Mas não separou. Fui embora. Mas aí, viu que o cara fez? O cara mandou mesmo. Caraca, irado. Irado. Muito maneiro. Vamos lá. Já vai no turbo, já. Vai no turbo direto. E vai e pula. Gol. Que isso, golaço! Pensa só? Oh, yeah! Eles são muito lerdos. São muito lerdos, né? Aí você pode fazer isso quase que todas as vezes, far gol. Mas... Vai até pular, né? É, dá um pulinho, né? Pulítio. Mas quando você joga nos outros, sempre... Aí, vai reto e tenta dar o pulo pra esquerda, entendeu? Aham. Ixi! Ixi! Puta, passei longe! Ixi! Eita! Porque normalmente, quando você nasce naquela posição que você nasceu, você nem consegue chegar lá. Aham. Porque os outros quatro, né, eles... Vai, 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 vai! Ai, 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 ai! Ah! Cara, como é que é? Pular e pulado? Como é que é? Você pula, direciona e pula de novo, cara. Isso. Ah, ele é piruleta. É, ele faz a piruleta. Mas você não precisa parar de acelerar, não, entendeu? Aham. Sai! Boa, Yuri! O Yuri é a estrela do time! É, moleque! Sai! Sai! Tô embrazado, hein! Ih! Vambora! Ixi! Vamos lá! Ah! Cadê o resto do time, porra? Os caras são lerdo pra cacete, dos dois times, tá ligado? Nenhum usa turbo, quase nunca. É uma bosta. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Aí já dava pra fazer gol também, entendeu? Como? Ah, era... Se você acertasse ali, era gol, ué. Caraca, é malha pra cacete isso aqui, Bruno. É esse o negócio, cara. É, tem três conceitos. Tem o goleiro, tem os aéreos, que no caso é você ficar controlando onde a bola tá. Que da puta! E o atacante. O atacante não fica mexendo na bola, não, tá ligado? Só fica lá. A gente fica desligado aqui, e quando vê que a bola tá em posição de gol... É isso aí, entendeu? Entendi. Sempre tem que ter um turbo engatado e... Ah, mas assim não tem graça. Ai, me bateram! Cara, tem graça é fazer gol. Não, a graça é zoar. A graça é fazer gol. Toma. Mas tem os lerdo também, entendeu? Os caras são muito lerdo. Quando os caras são melhorzinhos, aí você... Ah, pá, que isso? Ah, que isso? Que isso? Café e gol contra, que porra foi essa? Você viu? Foi comprado, cara. É a máfia. Que dó, olha só, presta atenção. Esse shipper, esse filha da puta, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. É a máfia do apito, cara. Olha isso, cara. O cara fez gol contra, cara dura. É a máfia, cara. A máfia do apito. Máfia do apito até no Rocket League? Que parada é essa? Controla aqui no Rocket League. Caraca, que filha da puta, cara. É, dá pra fazer gol aí, aí, ó. Ó, ó. Vai, da esquerda e... Ó, boa, viu? Ah! Essa foi boa. Essa aí é nessa pegada, entendeu? O chute. Entendi. É muito maneiro, moleque. Faltam três segundos, vai acabar. Jogar um linezinho, isso aí. Miradíssimo. Vem cá, segura. Caramba. Tá, tá indo pro espaço, é isso mesmo? Ah! Ah, cara! Matou, mano. Vai pra prorrogação, se não quiser. Puta vida! Melhor fazer isso aí, ó. Faz isso aí, faz aquele. Vai lá, salva o time. Esse time de perneta aí. Ah! Eu não tô tão trouxa assim não, mãe. Ah, mas... Tá bem trouxa. Você tem que ver os outros níveis lá. Sai daqui, ó. Deixa não. Samara. Olha os nomes esquisitos. Nomes normais demais. É. Prorrogação, então. Vamos lá. Ah, fez o gol, ganhou, hein. Não é que tempo não, hein. Que isso? Embrazou demais. Embrazou demais. Parei lá dentro. Ah. Fudeu. Calma aí. Embraced. Tem. Ah! Que isso? É strike. Vai, Yuri, vai. Como é que eu subo? Ah. O Yuri é estranhante. Eu sinto que o Yuri... É aquele tipo lá viver a casaca. O cara tá jogando com o tipo de laranja. Toma, babaca. Ah, e se você pega o turbo, o turbo cheio, e dá um boost assim, neurótico, atrás do outro carro, você explode ele. Como é que é? É, demolição. É isso aí. Peraí, gostei disso aí. Como é que é? Não explica direito. É, você explode o cara. E aí ele renasce, mas ele sai daquela área ali, entendeu? Sim, mas como é que faz pra... É, tem que encher o turbo e deixar tunado, entendeu? Bota pra cá, Yuri. Bota pra cá. Ah! Fui demais. Tava lá, cara. Ele ouviu. Ele ouviu, exatamente. Caraca. Assistência perfeita que ele mandou, ora. Nossa, muito bom. Oh! Mandei bem, hein? Ah! Cara... Lá, calma, calma, calma. O conceito desse jogo é um fantástico. Vai, gol! Yeah! É, assistência. É, assistência. Caraca, é maneiro pra caralho. Yeah, vencedor azul. Ué, vencedor tribo é porque foi de trio? Isso aí. Desbloqueei o Venom. Gostei. Instalar agora? É, já pode usar esse. Vamos botar então, eu quero ver essa porra. Caraca, maneirão. Yuri bombou, mas foi MVP total. Aham. Maneiro pra cacete. Maluco. Muito bom, né? Muito bom. Eu vou com certeza... Bom, dependendo do que vocês acharem, eu vou tentar gravar com os pira, que vai ser irado isso aqui. Vai ser muito bom. Olha, essas coisas de fechar seis. Vou tentar fechar seis com três de cada lado, vai ser muito foda. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o vídeo de hoje. Dá pra gente fazer... Tem carreira, né? Uma carreira, não sei o que. É, tem muita coisa. Vamos ver como é que é isso aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Se vocês gostaram, deixa o gostei se você quer ver mais vídeos. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí